Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e o tema de hoje é Previdência, Direito Previdenciário. Para quem não sabe, estou aqui tirando alguns dias do nosso querido, talentoso, ícone da televisão gaúcha, João Carlos Machado Filho, que está tirando alguns dias de folga. Bom, para quem está em casa e tem alguma dúvida sobre Direito Previdenciário, está pensando em se aposentar, está em dúvida em quando que vai se aposentar, por quanto que vai se aposentar, manda a sua pergunta, pode mandar essa pergunta pelo WhatsApp, por e-mail, que aqui a gente vai encaminhar para o nosso convidado especialista, que vai responder a sua pergunta. Estamos conosco hoje aqui a doutora Rogéria Bueno. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, então vamos já para a nossa primeira pergunta do telespectador Joaquim. Eu sou proprietário de um bar e como empreendedor eu pago MEI. Uns amigos meus comentaram que não vou mais poder pagar essa modalidade, pois deixarei de ser entendido como microempreendedor. É verdade isso? O que devo fazer? O seu Joaquim, se ele tiver com faturamento anual de 81 mil, ele continua enquadrado no MEI. Só se a receita do bar dele está superior a esse valor, ele vai ter que falar com o contador para trocar essa modalidade de pagamento. E também nós lembrando que o MEI, ele só se aposenta por idade e com o salário mínimo. Então, de repente, ele pode conversar com o contador dele para ver o que é melhor. Se o faturamento realmente for maior que 81 mil, ele não vai se enquadrar. Sempre tem um amigo, um conhecido que faz um comentário, mas nada é melhor que perguntar para um especialista. Claro que a legislação sempre está mudando, né, doutora? Sempre está mudando. No simples, tem algumas atividades que entram, tem atividades que saem, que pode ser talvez um dos pontos. Claro que daí, nesse caso, a princípio, com as informações aqui, a princípio continua como MEI, mas, claro, na dúvida, procure um profissional, um contador, um advogado que vai estar lhe auxiliando nessa sua dúvida. Muito obrigado pela pergunta. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Vitória. Gostaria de saber como faço para somar o meu tempo de serviço com idade para me aposentar. Eu tenho 61 anos e 18 anos de contribuição com insalubridade. É verdade que não existe mais insalubridade, que ninguém se aposenta com insalubridade? Esse sim, quanto tempo de insalubridade para pedir? É uma pergunta bastante complexa, né? Mas a dona Vitória, hoje, ela tem 61 anos e meio. Realmente, por idade, ela não vai conseguir se aposentar, porque 2023, a idade para aposentadoria são 62 anos. O tempo de contribuição, ela já alcançou, que são 15 anos e ela tem 18. Ainda existe a aposentadoria por insalubridade, só que o que ela tem que verificar? Para a aposentadoria especial por insalubridade, ela precisa 25 anos de contribuição na função e ter essa comprovação no PPP, que a empresa fornece lá. Ela vai especificar quais os agentes que ela teve contato, se foi fungos, bactérias, né? Se realmente ela estava exposta e descrever realmente a função dela. Porque, geralmente, o INSS, se não tiver a descrição que teve contato com esses agentes, ele não considera essa aposentadoria especial. E tem outro probleminha ali, que até 2019, conseguia converter esse tempo de aposentadoria especial para tempo comum. Agora não é mais possível. Esse período anterior a 2019 continua convertendo, mas após isso, não. Bom, então, para se aposentar com idade, ela tem 61 anos, então faltaria um ano para se aposentar por idade. Meio ano, porque ela tem 61 anos e meio. E alguma coisa, é, e meio. E para a insalubridade, como ela tem 18 anos de contribuição, faltariam 7 anos, aí são 25 anos. De repente, não vale a pena, né? Ela poderia procurar um advogado especialista para fazer o cálculo se realmente vale a pena ela esperar mais 7 anos para se aposentar pela aposentadoria por insalubridade. O que ocorre? Que a aposentadoria por insalubridade não paga mais 100% dos salários de contribuição como antigamente. Ela, mais ou menos, o cálculo vai ficar igual o da idade. Então, de repente, não está valendo a pena para ela esperar mais 7 anos, né? Nada como procurar um especialista para fazer simulação, né? Esse planejamento, para ver se ela espera mais meio ano, 6 meses para se aposentar, talvez ela está ansiosa para se aposentar, ou espera um pouquinho mais para ver se realmente vai valer a pena. Sim. Aqui são 7 anos aí a mais, né? 7 anos sem receber, né? Sem receber 7 anos são 72 meses, 84 meses para esperar. Acho que talvez aí... Quase 68 daí, vai se aposentar com 68 realmente na função dela, né? E se ela se aposentar na função, ela também não vai mais poder exercer essa profissão como insalubridade. Então, de repente, vale a pena ela se aposentar, mas ela tem que procurar um especialista, né? Que ela pode continuar trabalhando ainda. Então, tá ótimo os esclarecimentos da doutora aqui sobre esse tema. Então, a senhora Vitória tem recebido dicas importantes aí. E mais claro, ainda assim, sempre é bom para o que é um especialista para tirar essa dúvida se vale a pena esperar ou não esses anos a mais. Bom, temos a pergunta aqui de um anônimo. A minha esposa trabalhou com carteira assinada. Depois, como costura em casa? Ficou como costureira, né? Sim. Pagou sempre o INSS, isso é uma coisa muito boa. Vamos fechar 30 anos em novembro de contribuição e 58 anos de idade em dezembro. Tem como fazer o pedido de aposentadoria por tempo de trabalho? A princípio, sim. Mas nós teríamos que ver alguns detalhes como foi feito esse pagamento desse período que ela ficou recolhendo em carnê. porque se ela paga sobre 11%, ela só vai poder se aposentar por idade, porque o recolhimento não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso ela queira, ela vai precisar fazer a complementação desses 11% para conseguir se aposentar por tempo de contribuição. De 11, seria 20 no caso? De 20 para contribuinte individual, 20% ali, o código 1007, né? É, então é importante, até para você autônomo estar em casa e estar contribuindo com 11%, vai poder se aposentar somente por idade. Se você quer e tem bastante tempo de contribuição, é melhor, então, contribuir com os 20%. Com os 20%. Bom, é o anônimo, né? Não falou o nome aqui. Sim. Meio tímido, meio tímido. Temos alguns telespectadores tímidos aqui. Bom, temos agora aqui a pergunta do telespectador Luiz. Uma pergunta um pouquinho maior aqui, né? A penúltima empresa onde trabalhei é uma propriedade rural. Combinamos de assinar como operador de máquinas agrícolas. Nos contra-cheques, vinha como operador de trator. Trabalhei seis anos e em setembro de 2023, fará um ano que me afastei da minha referida, do referido trabalho. Acessando o meu INSS, descobri que os recolhimentos foram feitos como operador de máquinas da construção civil e mineração. Esse tempo não contará na aposentadoria rural. Quinze anos de recolhimento e sessenta de idade. Tem como reverter isso, doutora? É, realmente, se tiver enquadrado nessa categoria ali, não vai contar para o rural o que ele pode fazer. Entrar com uma ação trabalhista, né? Para comprovar realmente a atividade que ele estava exercendo para fazerem a retificação lá da carteira de trabalho dele correta, para ele ter a prova lá no INSS quando ele for se aposentar por idade? Ele pode, claro, a gente não sabe, mas ele pode também tentar conversar e simplesmente pedir para o antigo empregador ajustar. Se for de bom... Provavelmente o INSS não vai aceitar essa alteração, porque o INSS pode achar assim, estão cometendo fraude. Então, ele tem ainda mais um ano para poder entrar com uma reclamatória trabalhista, né? Para fazer essa alteração. E ele vai precisar de ter provas documentais, não só de testemunha, e ele precisa ter uma sentença. Ele não pode ter um acordo trabalhista ali que garanta que ele exerceu essa atividade, porque o INSS também não aceita acordo em sentença trabalhista quando ele quer comprovar vínculo. Ah, então, nesse caso não é, tipo, por mais que o empregador dele tenha boa vontade... Tenha boa fé ali. De boa fé de corrigir esse equívoco, não vai ser possível porque o INSS não vai aceitar. Não vai aceitar. Ele vai ter que fazer toda a prova, vai ter que ter todos os prazos ali do processo para ele conseguir averbar esse tempo correto. Testemunhas, somente testemunhas, ainda não é também, não vai ser, tem que ter provas documentais. Tem que ter uma prova documental ali, sim. Ah, interessante. De repente ali o contrato de trabalho dele, né? Pode estar especificado ali que ele... Normalmente não está, né? Normalmente não está. Mas alguma carteirinha, às vezes, a empresa te dá ali, né? Um crachá para te entrar na empresa e ali tem a tua função. Já é um início. Bom, então só para que está dedicado nesse caso específico, somente com uma decisão judicial para poder fazer essa alteração lá na atividade. Sim, na esfera trabalhista, né? Na esfera trabalhista, é isso. Bom, então, ótimo esclarecimento também aqui. Eu estou aprendendo junto com a doutora aqui, Rogéria e sistemas. Bom, agora aqui, uma pergunta do telespectador Maximiliano. Tenho uma dúvida. Há três anos estou no seguro saúde. Esse tempo contará para a minha aposentadoria? Muitas dúvidas relativas a isso, né doutora? Porque o pessoal até ficou afastado, a questão da pandemia também ficou adoecido, né? Esse tempo conta? A princípio, sim. É que ele tem que ter esse período de contribuição. Após ele ter a alta do INSS, dentro da qualidade de segurado, ele vai precisar ter uma contribuição. Por exemplo, ele ganha alta do INSS hoje e fica 24 meses sem contribuir para o INSS, ele vai perder esses três anos. Então, se ele ganhar alta hoje, ele tem dentro dos 12 meses para fazer o recolhimento da contribuição, né? Caso ele esteja desempregado, ele precisa fazer o recolhimento. Mas se ele for funcionário de empresa, ele vai voltar para o serviço e daí esse tempo vai contar, independente de recolhimento ou não. Porque já tem a contribuição obrigatória do serviço, né? Daí ele não precisa se preocupar com essa contribuição. Tem que ter tipo uma contribuição sanduíche, digamos assim. Ele tinha que ser contribuinte antes e depois. Se ele não, por acaso, não estiver voltado ao trabalho, não estiver trabalhando, ele tem que contribuir como autônomo, no caso. Tem que contribuir como autônomo. Ou facultativo, né? Porque se ele não estiver exercendo alguma atividade remunerada, ele pode fazer como facultativo. Bom, a conversa está muito boa, ótimos esclarecimentos da doutora Rogéria, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Poucos minutinhos, fique com a gente que a gente já já volta. Olá, viu como eu falei, era rapidinho? Então estamos de volta aqui ao Consumidor em Pauta e o assunto hoje é direito previdenciário. Lembrando quem está nos assistindo, se tem alguma pergunta sobre direito previdenciário, se está pensando em se aposentar, tem algum familiar que está pensando em se aposentar, tem alguma dúvida previdenciária, mande a sua pergunta, aqui embaixo está aparecendo o nosso WhatsApp e o nosso e-mail. Não fique com ela a pergunta, mande a sua dúvida para nós que aqui a gente vai encaminhar para o especialista. Bom, estamos aqui com a doutora Rogéria Buenio, especialista, que vai dar continuidade de ir respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Bom, aqui temos a nossa primeira pergunta desse bloco, a nossa telespectadora Neuza, manda a seguinte pergunta, doutora Rogéria. Meu marido tem 60 anos e contribuiu durante 28 anos. Há um ano está desempregado e não contribuiu desde então. Ele vai conseguir se aposentar aos 65 anos de idade? A princípio, pelo tempo, ele consegue se aposentar com 65 anos de idade. Só que o que ocorre? Se ele ficar doente nesse período, ele não vai ter a cobertura do antigo auxílio doença, agora benefício por incapacidade temporária. Então, aconselho a dona Neuza que o seu marido faça pelo menos uma contribuição como facultativo para ele não perder essa cobertura. E claro que a gente nunca quer que a pessoa faleça, mas caso o marido da dona Neuza faleça, ela não vai ter a cobertura da pensão por morte. É, o pessoal pensa muito assim na contribuição do INSS, uma questão de aposentadoria e não como seguro, né? É, na verdade é como se fosse um seguro do carro, tu tem que estar sempre mantendo para ele estar ativo, né? Eu imagino a pessoa mantém o seguro do carro em dia, que é importante, né? E outros seguros, mas deixa às vezes de pagar o seguro do INSS, que é uma grande segurança, no caso de um seguro saúde ou até mesmo até de uma pensão. Uma pensão por morte. Então, é uma grande garantia para a família, quem vamos supor que é a pessoa que é a grande mantenedora da receita de casa, né? Sim. É mais importante ainda manter essa contribuição. Sim. Bom, mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora Luísa. Trabalho na área da saúde, tenho 56 anos de idade e 20 anos de contribuição. Trabalho na área da saúde, deve ter trabalhado bastante na pandemia a senhora Luísa, né? Sim. Quando poderei pedir a minha aposentadoria, terei que esperar os 62 anos de idade? Provavelmente vai ocorrer o tempo com 62 anos antes, porque agora a aposentadoria especial mudou, né? São 58 anos de idade e 25 anos de contribuição. E hoje ela tem 56, né? Isso, ela tem 56 anos e 20 anos de contribuição. Faltaria 5 anos, no caso. Falta 5 anos para tempo de contribuição ali e a idade provavelmente ela vai acontecer antes, né? Que é 58 e provavelmente ela vai se aposentar por idade, né? É, porque a ideia vai ter que avaliar que vai ser melhor se ela espera até os 58 anos ou espera até os 62. Porque faltam 5 para tempo de contribuição para aposentadoria especial, né? E 4 para puridade. Então, é, mas é bem importante. Claro que a doutora sempre está respondendo isso aí de casa, né? Com as informações que estão na pergunta, né? Se tiver mais algum detalhe, às vezes o importante daí é ter uma consulta, né doutora? Sim, é que antigamente quem trabalhava na área da saúde conseguia um benefício melhor. O valor da renda mensal inicial era melhor do que quem se aposentava com o fator previdenciário. E hoje não, está tudo igual. Então, é bom ela fazer o planejamento porque de repente não vale a pena ela esperar mais um ano, né? Porque para atingir os 25 ela teria que se aposentar com 63 para ver realmente quanto que ficaria o valor do salário dela. Tudo depende, tem que ter essa avaliação. Mas é importante, eu acho que esse esclarecimento é bem importante com as informações que ela passou aqui. Respondeu bem a pergunta. Muito obrigado, doutora. Bom, tem agora a pergunta do telespectador Marlon. Trabalho há 25 anos em uma atividade insalubre. Tenho 55 anos de idade. Já posso me aposentar por exercer uma função insalubre, doutora? É o Marlon que está falando essa pergunta. Não, né? O Marlon vai precisar, como eu falei anteriormente, ter 25 anos de atividade especial. Isso ele tem, mas 58 anos de idade. Para homem sim. Para homem também. Para homem também. Então, ele, na verdade, ele não vai conseguir se aposentar agora, né? Mas está pertinho. 55, 25 anos de contribuição, mais três anos já vai conseguir se aposentar. Sim, porque também teria uma modalidade dos pontos, mas ele não vai atingir a pontuação, né? Ainda somando a idade dele, os 25 mais 55 anos de idade. 25 mais 55, daria 80 pontos. 80 pontos. E teria que fechar quantos pontos aí? Tem que fechar 98 pontos ali, mais ou menos, né? Ah, então faltaria bastante pontos. Não, mas interessante. Eu acho que muitas perguntas aqui, acho que respondem a pergunta de muitos telespectadores que estão nos assistindo agora, estão tirando suas dúvidas aqui, com perguntas dos outros, da nossa qualificada audiência. Bom, aqui a pergunta agora da senhora Marilene. Passei a minha vida toda trabalhando na roça, no interior, né? Primeiro com meus pais e depois com o meu esposo. Tenho 55 anos de idade e contribuo há 15 anos. Já posso encaminhar a minha aposentadoria? O que preciso fazer? A princípio, sim, né? Na verdade, a dona Marilene, ela pode fazer o pedido da aposentadoria dela pelo canal ali do meu INSS ou ligar para o 135, né? Mas nesses casos de aposentadoria rural, ela precisa da prova documental desse período aí que ela trabalhou, né? Tanto quanto no período dos pais ali, levando a certidão de nascimento dela, onde dizia que os pais eram agricultor, depois ela teria que ter ali a certidão de casamento dela também, para comprovar que ela era agricultora. Porque geralmente as mulheres colocam assim, ó, dolar na certidão de casamento. E daí não tem essa prova. Pode ser também a certidão, o histórico escolar. Que dolar, que trabalha bastante também em casa, né? Mas não é uma atividade rural, né? Sim, sim, sim. Mas é muito comum naquela época a mulher se dividir nas atividades domésticas de casa, dos filhos e também ajudar a família na agricultura, né? Sim. Só que não tinha essa prova, né? Sim. E é fundamental que ela precisa preencher a autodeclaração. Que é uma exigência... Agora a autodeclaração é online. É uma exigência do INSS. Tem muitos benefícios que não são concedidos por causa dessa auto... Que não foi preenchida a autodeclaração. Essa autodeclaração é algo que ela pode fazer sozinha? Ou é bom ela procurar um advogado especializado no segmento previdenciário para auxiliar nesse preenchimento dessa autodeclaração? O que é bom seria ela procurar um advogado especializado, porque o que acontece? Depois que ela preenche esse documento, ela não tem como ir lá no INSS e dizer assim, ah, eu me enganei, vamos ratificar. Escrevi aqui errado uma coisa, quero agora mudar algum item. Não tem como. Não vai ter como. Ela não tem como voltar a pagar ali. Depois que ela apertar o botãozinho assim, enviar... É que essa autodeclaração também é online, é preenchimento? O preenchimento é online. Tem que ter uma senha ponto gov ali para preencher? Ela tem que ter aquele cadastro no gov, né? Que dá acesso ao meu INSS. Quando ela for requerer aposentadoria rural, ali já vai ter preencher a autodeclaração. Mas ela vai ter que também juntar, no mínimo, ela vai ter que ter duas provas desse período de 15 anos. Uma prova que prove a primeira metade, ali, sete anos e meio, né? E a segunda prova que é do outro tempo, né? Tem até agora um outro documento que conseguiria, com um documento só, provar todo esse período. Que eu até trouxe aqui anotado, que antes era o DAP e agora é o CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Que ele é, eu acredito que é como se fosse um CAD único, porque tu tem que estar atualizando a cada dois anos. Então, a pessoa que trabalha no meio rural, é importante fazer esse cadastro, porque já é um meio de prova lá na aposentadoria. Muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão trabalhando no meio rural, na agricultura familiar, na agricultura, talvez não sabiam dessa dica importante que a autora comentou aqui, que tem que preencher, é o nome do CAF? É CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Então, e como é que a pessoa preenche? Também pela 100.gov, lá no meu INSS? Sim, eu acredito que sim. Esse detalhe específico, vou ficar com falta para vocês, né? Fica por causa de um programa de esclarecimento aí. E tem muitas pessoas ainda que são filiadas ao sindicato e acreditam que somente aquela certidão que o sindicato emitia, basta como prova. E o INSS, hoje em dia, não aceita isso mais como prova plena da atividade rural. Então, ela tem que ter esses outros documentos. E aquele, vamos supor aqui, bloco de notas, né? Bloco de notas, sim. O bloco de produtor rural, também é um documento que faz prova? É uma prova, sim. O problema é o pessoal guardar todos esses anos aí, né? É, e também tem outra questão ali do rural. Por exemplo, assim, a dona Marilene é casada, né? Só que se o marido dela trabalha no meio urbano, ela não vai poder utilizar das provas em nome dele. Ela tem que ter provas em nome dela, porque senão vai desconsiderar esse tempo rural dela. Por mais que ela plante ali, que ela vende, que todo mundo saiba que ela trabalha no meio rural, ela tem que ter provas no nome dela e não vai poder usar do marido. É, porque no caso, vamos supor, tem o bloco de produtor rural, então, nome do esposo, ela poderia usar o bloco do esposo se ele trabalhasse no interior? Se ele trabalhar no interior, sim. Notas de compra de insumos, de adubos também conta? Sim, de inchada, dos materiais. Tudo que for prova, que comprove ali a atividade rural, ela pode usar. O problema é que às vezes o pessoal, às vezes o pessoal está assistindo, né? Ou no interior, na correria do dia a dia, porque é uma atividade bem intensa, né? O pessoal acorda bem cedo, tem que dormir cedo, porque já trabalhou bastante, bastante esforço físico, e às vezes deixa segundo plano, até põe fora essa documentação. Não, às vezes nem pega, porque é conhecido ali, o meio rural é mais tudo conhecido, né? Vende ali e não pega as notas. Ou vai lá, pega, põe na conta aí, depois eu pago. E depois, o cara anotou no caderninho, eu até emiti o nota, mas não entregou para ele, né? Sim, um dos comprovantes ali também seria o cadastro de votação eleitoral ali, porque tem a tua atividade, né? Ah, uma excelente dica também, o comprovante da votação ali. Da votação, a matrícula do imóvel também. Ou então, se tu arrendou o imóvel, ou tem uma parceria, né? O rural ali. A parceria ali de atividade rural ali, tu pode usar como prova. Não, não. Doutora Rogéria, excelentes dicas. Olha, mais dicas de provas aqui para quem é produtor rural, que surgiu aqui, que eu não conhecia. Então, pessoal de casa, lembra nosso agradecimento, doutora Rogéria, pela tua participação, de excelente participação, muitos esclarecimentos, né? E um grande abraço para o pessoal de casa e desejar um ótimo final de semana. E segunda-feira, o programa Estamos de Volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto